Nós apresentamos também propostas voltadas ao redirecionamento de políticas públicas. Queria destacar aqui a importância da criação da tributação sobre grandes fortunas para financiamento da saúde e a implementação do Sistema Único de Segurança Pública, começando pelo Nordeste. Então nós trazemos cinco pontos de reivindicação, continuidade dos investimentos, operações de crédito, obras atinentes à seca, criação e tributação de grandes fortunas para financiamento da saúde e um Sistema Único de Segurança para o Nordeste, tendo em vista a elevação da criminalidade violenta.